Amor mais rico do mundo Se não posso ser o sol Me deixa ser calor Se não posso dar riquezas Sou quem te dá valor Se não posso ser teu sonho Meu amor é realidade Pro seu coração que chora Posso ser felicidade Eu sou apenas alguém que ama pra valer Um ser que depende de ti pra viver Como uma planta seca implora chuva pra cair Amor mais rico do mundo De um cara sem nada Me sinto um anjo de asa quebrada Sou feliz com um pouquinho de tudo que eu der pra ti Eu sou apenas alguém que ama pra valer Um ser que depende de ti pra viver Como uma planta seca implora chuva pra cair Amor mais rico do mundo De um cara sem nada Me sinto um anjo de asa quebrada Sou feliz com um pouquinho de tudo que eu der pra ti Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me sinto um pouquinho de tudo que eu der pra ti Muita gente me censura E acha que eu estou errado Meu caminho pro trabalho Meu caminho pro trabalho É um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia Que é muito mais divertido Sou latino-americano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano É legal voltar pra casa Mas eu não volto correndo Quem tem pressa de ir embora No transporte vai morrendo E eu que não me apreço nunca E eu que não me apreço nunca Pro meu bar eu vou morrendo Encontro a minha turma toda Setada na mesa E dizendo assim Sou latino-americano E nunca me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Semana que vem meu aniversário Mas tô sem motivos pra comemorar Já arranquei a folha do meu calendário Pra esquecer do tempo e não ter que lembrar Que no ano passado eu tava do seu lado E agora hoje o que é que eu vou fazer? Por nesse dia Não tem aniversário sem você Parabéns porque Se acabou com a festa do meu coração Quem tá comemorando é a solidão Parabéns porque Parabéns porque Parabéns porque Se não tenho você na minha vida E se dane essa data tão querida Parabéns porque Parabéns porque Parabéns porque Vai! Gostava 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 segurar minha mão Enquanto eu chorava Gostava me dar um sorriso Quando eu precisava A sua falta de atenção Foi a gota d'água Gostava Mas você não ouviu O meu grito de amor Chamando por você Esperando enxugar Cada lágrima caída E eu fiquei sem saída Agora eu tô em outra Tem alguém me dando o que você não deu Tem alguém me ensinando que o amor não morreu Alguém melhor do que você Tem alguém que leva a sério a palavra amor Tem alguém que me aceita do jeito que eu sou E esse alguém não é você Tem alguém me dando o que você não deu Tem alguém me ensinando que o amor não morreu Tem alguém melhor do que você Tem alguém que leva a sério a palavra amor Tem alguém que me aceita do jeito que eu sou E esse alguém não é você Tem alguém que estava rees Tem alguém me chamar de novo Tem alguém ligado Tem alguém que mesmo Tem alguém que leva a ser Que эту família Tem alguém que levou E que ele depois